Música 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 O alemão é outro cara que é foda também, né velho? Que carro, puta que pariu Aspiradão, tudo que dá Tudo que dá Música 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 Mano, você é louco, olha o envelopamento do Jetta do Felipe, da hora, com o sol, os detalhes que fica aqui, olha, muito louco, velho Música 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 E aí, R$191 por hora. Estou ficando nervoso. Nada mal para um Honda. F20, 800 cv de roda. Tá, porra. Gostou? O Supra passa mais, será? Eu passei a 222 na meia milha. A gente correu 300 metros. Passou a 185. E aí, R$191 por hora. E aí, R$191 por hora. Aqui é um tapa na cara, velho. Olha isso. Olha esse escapamento, velho. E aí, vocês curtiram a nova cor da Porsche do Brandão? Comenta aí embaixo. Eu achei da hora, velho. Combinou com as rodas. Até a pinça de freio amarela combinou. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Amarela ali, ó. Você é louco, velho. Eu tô, eu tô, eu tô. Fora escapamento, velho. Escapamento, escapamento. Escapamento, escapamento. Tá pra na cara. Escapamento, escapamento, escapamento. Escapamento, escapamento, escapamento. Mano, imagina. R$292 numa Porsche dessa, velho. Espera o freio só. Aí, na hora que eu falo, vai, você vai. Eu não entendo nada que ele faz. Parece mímica. Eles fazem comando pra quem já corre na recadaela. Mas não, gente. Que que é isso? Eu vou fazer um dedo do meio. Não pode, né? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Gente, a sua carro é muito forte. Ah, cara. Que cacetada que ele deu. Rapaziada, olha esse escapamento que o cara colocou na Porsche. Que coisa linda, velho. Que coisa linda, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você viu o que ele segurou? Não, replay. Ele passou na sujeira, velho. Saiu a fumaça na sujeira. Com a agulha, ele deu uma distracionadinha e não tirou o pé. A gente sai da Euro cheio de óleo e vem pra cá e tá cheio de óleo. O cara tá pilotando muito hoje, hein? O cara tá pilotando muito, hein? Vem! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?